Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Rama viu a bandeira majestosa e brilhante de Ravana com grande interesse e piedade. Ele exclamou, Ravana é sem dúvida um grande guerreiro, mas ele é muito perverso para merecer qualquer piedade. Ele deve ser morto. A batalha continuou com Ravana. As flechas afiadas que saíam de seu grande arco feriam Ravana gravemente. Sua coroa de ouro foi quebrada. Suas carruagens foram despedaçadas. E ele ficou indefeso no chão, sem nenhuma arma. Ele estava cansado e muito machucado. Suas feridas estavam sangrando. O Sr. Rama teve pena do indefeso Ravana. E ele disse, você lutou bravamente. Você parece estar cansado. Vá para sua casa. Volte amanhã para lutar com novas armas. Ravana recuou com grande vergonha para Lanka. Quando Ravana voltou humilhado e abatido do campo de batalha, em virtude da misericórdia mostrada a ele pelo Sr. Rama, os deuses se alegraram com o fim iminente do rei demônio. Por um tempo, ele caiu em grande depressão e abatimento. Mas então, tendo reunido coragem e confiança, Ravana ordenou que Kumbakarna fosse despertado de seu sono imediatamente. Ele havia adormecido apenas nove dias atrás, com o objetivo de dormir para conseguir a vida eterna. E se ele conseguisse, seria muito difícil de lutar com ele. Ravana estava desesperado por ter perdido grande parte de seu exército. Portanto, foi uma tarefa muito difícil de despertá-lo. Tambores foram batidos violentamente. As conchas foram sopradas bem alto, perto de seus ouvidos. Mas o gigante não se mexeu. Em seguida, os elefantes foram obrigados a andar sobre seu corpo gigantesco e ele abriu os olhos, sentou-se e começou a comer e beber. Ele comeu muita carne e bebeu centenas de potes de sangue e vinho, que mantinham prontos para seu irmão mais velho, Ravana. Em seguida, ele foi até Ravana e exclamou, Grande irmão, diga, quem deve morrer com minhas mãos? Por que você me despertou? Ravana respondeu, enquanto você estava perdido no sono, Rama causou a maior destruição. E Kumbakarna disse, movido pela luxúria, você se arruinou. Mas não se preocupe, vou matar Rama e Lakshmana agora mesmo. Kumbakarna se armou com uma grande lança e marchou para o campo de batalha sozinho. Mas Ravana enviou um exército para ajudá-lo. Kumbakarna era muito alto e tinha membros poderosos. Ele era um gigante, mesmo entre os demônios e outros gigantes. Ele saiu pelo grande portão de Lanka e os macacos foram atingidos pelo temor ao ver seu corpo enorme e vasto, assim como uma montanha. Assustados, eles fugiram em todas as direções. Foi com grande dificuldade que os chefes levaram-no de volta ao campo de batalha. Angada e Sugriva foram lutar contra ele, mas foram abatidos pelo poderoso Kumbakarna, que pegou Sugriva inconsciente para carregá-lo até Lanka. Mas Sugriva reviveu no caminho e mordeu com seus dentes e rasgou com suas unhas as orelhas e o nariz de Kumbakarna, que ofegante o jogou no chão. Ele foi imediatamente para o acampamento de Rama para poder passar as notícias. Ninguém poderia impedir Kumbakarna de matar e devorar os macacos. Rama foi então para o campo de batalha e com suas flechas afiadas cortou a perna daquele grande demônio. Mas sem pernas, ele avançou com o que sobrou. Então Rama cortou sua cabeça com uma flecha afiada e fez com que a cabeça rolasse até a cidade. Ravana se assustou, como se ele próprio tivesse morrido. Quando Ravana se recuperou do choque de ver seu irmão morto, ele gemeu de tristeza. Ah, meu irmão, você era meu braço direito e não existe mais. Como Rama pôde matá-lo, os deuses devem ter se alegrado com sua morte. Os macacos e ursos estão dançando de alegria. Como posso viver sem você, meu irmão que partiu? Que estúpido da minha parte, talvez Rama seja o próprio Vishnu.